bom galera vambora tomamos um cafezinho, paramos aqui no post pra tomar um café, batendo papo pra galera agora vambora tanque cheio só rodar pé na estrada Segura aí tio Fechar aqui a bolsa da jaqueta Senão a carteira cai Ih É bicha É bicha Porra Bombada do cacete ali mano Devagar aqui Cuidado Muita tensão na saída aqui mano Esse caminhãozinho vem vedado Puxa vida Vou ter que jogar o lado aqui Dar um acelerado Senão a gente não vai não Garotinho segurando Olha lá Muito louco né Olha aí vai cortando o caminhão Meu Deus Tem muita gente doida Tem muita gente louca Agora vai Acelera Senão a gente fica pra trás Vamos simbora Vamos que vamos Bom galera Como vocês podem ver aqui Meu painelzinho já tá com esse plásticozinho aqui ainda Tirei não Já tá comigo em seis meses Esse plástico continua aqui Bom Eu não encontrei ainda uma película aí Que dê aí Ideal Pra esse painel Pra esse painel Se você souber de alguém De algum lugar que venda Ou de alguém que faz Deixa aí nos comentários aí Pô agradeço pra caramba Que eu até agora não encontrei não Já tentei fazer uma película pra botar aí Mas não deu certo Ficou uma bosta Eu arranquei Tirei E Acabei que eu botando o mesmo plástico ainda Aquele plásticozinho Esse plásticozinho que vende esse painel aqui Ainda continua aí Mas já tá feio já Está levantando tudo aí E vai ficando preto Amarelado Sei lá Preto não Porque o painel já é preto Não vai ficando meio amarelado Vai ficando meio encardido Eu sei lá Como é que fica esse negócio aí Eu sei que tá feio Tá feio demais Eu preciso tirar aí Esse plástico aí E mandar uma película maneira aí Eu também não encontrei Eu tinha até um parceiro meu De uma gráfica ali Falou que ele tentava fazer E recortar Aquela película do tablet É bem pensado Eu não tinha pensado nisso não Talvez dê certo aí Pra colocar No painel aí Pode ser uma boa opção Vou tentar ver É a fila Vamos acelerar Muita atenção Muito cuidado nessa hora Muito movimento na estrada A gente tem que ter muito cuidado Sempre sinalizando Pra motores saber Com a sua manobra Que o senhor vai fazer Os exceto sempre Eu não queria deixar esse painel aqui Sem uma peligulazinha Porque às vezes a gente Até mesmo a gente lavando E tal Passando aquele pano Varrinhando Queria que eu mantenha Um aspecto Mas se não tiver jeito Deixa quieto Deixa aí É por isso que ainda está com esses plásticos aí Porque eu não queria tirar Moto está com 4 mil rodadas 4 km 4 mil Ainda está com plástico aí O cara vem colando aqui atrás A gente tem que estar sempre olhando o retrovisor Porque você não sabe qual é o procedimento do cidadão aqui atrás Que eu vou sair desse cara Esse cara já deu duas freadas Aqui em cima de mim Uma dessas aí O cara cochila e me põe Eu estou meio aqui Estou olhando pra frente Não estou percebendo Liga certo né Ele entra pra um lado Faz a manobra pro outro E a seta ligada pra outro lado Ei É isso aí Confia na Na sinalização Como o outro está dando Você nunca sabe o que ele vai fazer Liga pra seta pra um lado E entra pra outro Bom galera Se você tiver alguma dica aí Pra mim colocar no painel Película Prático Metal Não Metal não Uma dica aí de película O que a gente pode fazer aí Deixa nos comentários Valeu Você que assistiu esse vídeo até aqui Um forte abraço Se inscreva no canal Já dá aquela curtida Comenta Compartilha Tamo junto É nóis Valeu Fui Fui Tchau 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 Obrigado.